Comigo aqui no estúdio, o jornalista Guto Tavares. Boa noite, Guto. Boa noite, Pedro Notaro. Boa noite especial aos telespectadores que acompanham o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. É isso aí. Bom, amanhã, dia de sessão na Câmara Municipal, item único, a taxa do lixo. Prepara o seu bolso, vem a taxa do lixo. Eu estava fazendo as contas ali, Guto, são necessários dois terços para aprovação, né? De 34 vereadores, dois terços são 23 vereadores, o Guto, o Guto tem, o Guto não, o Gute. Já falei para trocar de apelido, o Gutenberg. O prefeito Gute tem 23 votos favoráveis, a taxa deverá ser aprovada amanhã com tranquilidade. O que não ficou claro para mim, Guto, quais serão os critérios de cobrança ainda? É, a pauta, eu tive acesso à pauta da Câmara agora à tarde também e não consegui ler detalhadamente, pelo menos eu não recebi detalhadamente quais serão os critérios. Mas parece que tem a ver com o consumo, com a quantidade de consumo de água que as famílias fazem aí durante o mês. Então aquela família que consumiu o mínimo, a taxa mínima, que teoricamente são as famílias mais simples ou com menos pessoas na residência, deverão pagar um valor menor. Agora, conforme for o consumo de água maior na residência, deverá pagar uma taxa um pouco maior. Lembrando que também os comerciantes devem pagar essa taxa, Pedro. Eu fico imaginando como é que vai impactar os condomínios, porque muitos condomínios não têm a medição individual de água. É uma conta geral, rateada entre as unidades de apartamentos ou de casas. Quero ver como é que vai... Vai causar um impacto, né? Pelo que eu li, a taxa mínima de lixo era R$ 17,15. Eu achei alta. Achei alta. Deixa eu ver esse comentário. Até que, enfim, assaltaram a Avenida André Luiz Júnior Santos. Verdade, André Luiz Júnior. Ali que liga a Cachoeira com a Salgado Filho, a Bartolomeu de Carlos, melhor dizendo. Bartolomeu de Carlos. Aliás, eu passei por lá e eu vi, acho que foi uma obra da Proguaru. Até que, enfim, estão recapiando aquela Avenida. Uma importante Avenida, subutilizada, Guto. Sim. Subutilizada. E fica a dica para o secretário de Transportes, o Luiz de Lazuri, o senhor não tem a obrigação de conhecer mentalmente a cidade, mas essa via poderia ser utilizada como alternativa à Dona Tecla. A Dona Tecla não comporta mais mão dupla. A Dona Tecla é a rua do Shopping Maia, a lateral. É muito complicado passar a Proguaru. Não, eu desisti daquela Avenida ali. Trava. A gente estaciona de dois lados, basta vir um carro, você trava. Então, eu espero que a André Luiz esteja sendo recapiada para virar alternativa à rua Dona Tecla. Eu acho que a lógica é essa. Boa noite, gente. Boa noite, Regina Gentil. 18, 19. Quem mais, Guto? Que sobrenome, hein? Que sobrenome. Regina Gentil. Gentil. Muito gentil mesmo. Bom, Pedro, falar em buraco, recapiamento. Na semana passada, na nossa participação aqui no Radar de Notícias, eu relatei um buraco ali em frente, inclusive em frente a Dama Apel e acionei a assessoria de imprensa e vou registrar aqui que no dia seguinte foi resolvido. Esse problema é um buraco daqueles que causam acidentes graves, né? Eu lembro. Que precisam de reparo urgente e foi feito. Agora, fruto dessa reivindicação até que a gente colocou no ar, outras pessoas trouxeram também demandas para a gente relacionadas a buracos. Então, o Marcão, o Marcão é morador ali do Jardim Paraíso, ali da Avenida Silvestre de Freitas, ele mandou um vídeo e falou, Guto, põe lá, vê se a Prefeitura ajuda a resolver esse problema. Realmente passei por lá pessoalmente também e vi que é um buraco que precisa também de reparo. Vamos esperar que a Prefeitura faça esse reparo. Ele gravou um pequeno vídeo. Vamos ver aí, Rafa. Aí, pessoal, esse buraco aqui já está... Já está aqui desde quando foi feito o asfalto, ó. E as autoridades nem para tomar providência de tampar. Isso aqui está causando acidente. Pessoas têm caído aqui por causa da água que bate. Os carros passam em cima e espirram a água. Buraco bem grande, bem fundo, ó. Perto da tampa de esgoto. Em frente ao número 1492. Está aí, ó. Desde quando foi arrumado o asfalto aqui nessa região aqui. E está aqui assim ainda. Ninguém vem arrumar e só barro. Então, Pedro, esse caso... Para mim, para mim é só a Béspera, hein? É, então. Eu entrei em contato com a Proguaru. Aliás, mandei um abraço para a assessoria de empresas da Proguaru, que é sempre bem atenciosa ou tem sido bem atenciosa com a gente, o Sávio. E ele agendou, disse que uma equipe da Proguaru foi até o local fazer a vistoria e parece que é com a Sabesp. Passou para a Sabesp. Então, ali é preciso fazer um reparo e também, logo à frente tem uma boca de lobo que também está em deslívio. O que acontece ali, Pedro? O veículo vem em alta velocidade, ele vai desviar do buraco, pode acontecer acidente, já aconteceu. Então, ficou a pena aí para que a Prefeitura possa dar uma solução ou os entes da Prefeitura para evitar qualquer acidente mais grave. Manda esse vídeo para mim, endereço, que eu vou encaminhar para o Valdemir Freitas da Sabesp. Ô, produção, volta aquele comentário anterior lá de Itabuna. na Bahia. Qual que é? O cara falou ali. Nossa audiência é interestadual. Aí, Marcos Antônio, só volto para Guarulhos quando resolver o problema do 3 bom sucesso de Itabuna, Bahia. Ô, Marcos, você não vai voltar para Guarulhos, não. Vai demorar muito tempo. Só para assim, então. Fica aí na Bahia, Itabuna. Vai ficar aí. Ali, ó. A Dilson Maciel do Jardim Aeródromo, GPM. O que é GPM? E a taxa de lixo vai ser cobrada na conta de água? Sim, Sônia Barbosa. Vai ser lançada. Como a taxa de iluminação pública, o pessoal nem percebe, ela vem lá na conta de energia elétrica? E também a taxa do lixo virá na conta de água. É uma porrada, né, gente? É um momento muito difícil que a gente vive, né? Hoje o radar de notícias, só trazendo notícias, é difícil para a população. O pedágio. O pedágio ali também na rodovia Presidente Dutra. Apesar de o Presidente da República ter dito que não teria e reafirmado isso. Ele não sabe. Mas, infelizmente, o próprio secretário de infraestrutura, o ministro, perdão, de infraestrutura, o Tarcísio, reafirmou que haverá cobrança de pedágio sim em Guarulhos. Conforme nós sempre dissemos em pedágio. Nós sempre afirmamos que viria o pedágio. Não adiantou nada o prefeito Gutt ligar lá para o... Lógico que a intenção foi das melhores, mas o resultado não foi. O Gutt ligou lá para o Presidente Bolsonaro, o Bolsonaro disse que não, está cancelado esse pedágio. Não está cancelado nada, gente. O que vale é o que está escrito. Está escrito na licitação que vai ter? Vai ter. Acabou. Não adianta o Bolsonaro falar que não vai ter pedágio. É, então. O Bolsonaro falou por duas vezes que não teria o pedágio em Guarulhos e vai ter o pedágio. Isso mostra também o seguinte. O Presidente pode muito, mas também não pode tudo. Tem que negociar melhor. Isso é questão de bastidor. É chamar o responsável pelo edital antes e falar, isso aqui eu não aceito, nem coloca isso, senão isso já vai ser exonerado agora. Aí o cara não coloca no edital. Mas já estava. Colocou no edital, aprovou o edital, já era. Nem o Presidente da República consegue tirar isso de lá. Infelizmente. Vocês assistem aí na internet alguns vídeos do Bolsonaro explicando como seria fácil baixar o preço da gasolina? Cadê? Por que eu não baixo? Porque tem que ter a articulação política, tem que ter decisão. Infelizmente, não é só querer não. Querer é muita gente que quer um monte de coisa, mas tem que ter habilidade para fazer as coisas acontecerem. Eu gostei do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que falou o seguinte. Infelizmente, nós somos acionistas da Petrobras também. A Petrobras não é para dar lucro somente para os grandes acionistas. Exatamente. A Petrobras é uma estatal brasileira. Deveria servir a população. Exatamente. Entendeu? O Pedro, só um comentário ainda sobre essa questão da taxa de lixo. Obviamente que ninguém gosta de pagar taxa. Mais uma taxa no momento difícil que a gente vive na economia. Mas fica também a reflexão para nós, população, aprender a utilizar também um pouquinho melhor o nosso lixo. A gente precisa aprender também a dar destino final a isso. A gente vive um momento que as pessoas às vezes não dão muita atenção à questão ambiental. Mas é uma questão que você agrava a cada ano e uma hora ou outra a gente vai ter que dar conta disso. Para onde que vai tudo? Repara na sua casa o quanto que a gente produz de lixo. Eu não acho que o melhor caminho seria uma cobrança de taxa de lixo. Eu acho que eu estou dizendo não. Mas a gente tem que também... E aí entra também a prefeitura com a educação ambiental com mais ênfase para a população, para as futuras gerações principalmente, porque esse é um grave problema. Isso deveria acontecer, Samione, nas escolas. Sim, nas escolas. Educação ambiental, reutilização, reciclagem, boleta seletiva da cidade. Acho que tem que ter uma contrapartida da prefeitura e mediante essa taxa, né Pedro? Pelo menos uma coleta seletiva ampla da cidade. Pois é, IPVA, IPTU... Alguém perguntou antes desse comentário para que serve o IPVA. Na verdade o IPVA surgiu lá atrás, eu me lembro quando é que surgiu, nos anos 80, que era para substituir, acabar os pedágios, eliminar os pedágios. Sim. Aí instituíram o IPVA. O que aconteceu? Virou mais um imposto e recriaram os pedágios. Como era o... Como é que era aquele imposto único? Como é que era o... Me ajuda, viu, Guto? Me deu um branco agora. Oh, meu Deus. Que era o imposto do cheque lá, que depois falaram que ia ser um único, o imposto do Brasil virou mais um, né? Ah, que de vez em quando ensaiam voltar aí o... É, virou branco. O imposto do cheque. Daqui a pouco alguém comenta para a gente aí. É. Paulo Guedes queria voltar com isso aí, o atual ministro da Economia. Foi, então, o ministro da Saúde que lançou, para bancar a saúde no Brasil, todo mundo vai a favor. Serviu para nada. Assessoria da vereadora Márcia Tasquete, deseja boa noite. Obrigado, Dair Marcos. Muito bem. 18 e 20... Pô, esqueci o nome do imposto. CPMF. CPMF. Está ali. Obrigado, Tereza. Obrigado, Tereza Barbosa. A memória aqui falhou. CPMF. Virou mais um imposto. Era a contribuição provisória sobre... Provisória. Ficou um bom tempo, hein? Boa noite, Valto. Tá bom. O que mais, Guto? Ô, Pedro, eu preciso também aqui, só fazer um breve comentário, agradecer aqui o senhor Clóvis. O senhor Clóvis que foi até minha casa nesse final de semana levar lá, veja só, cestas básicas. Ele vê, às vezes, o trabalho social que a gente faz por aí. Bacana. E levou algumas cestas lá para poder, enfim, fazer chegar pessoas que precisam. Obrigado, senhor Clóvis. Está sempre na audiência do Radar de Notícias. Ele só não está acompanhando pelo Facebook, que parece que o Facebook deu uma punição para ele. Às vezes ele pega pesado lá com o Bolsonaro. Ele é bolsonarista ou anti? Não, ele é anti. É, os dois extremos, né? Enfim. Ô, Pedro, e também, ó, eu vou trazer um... O Rafa deve ter ali no ponto. Um carro virou caçamba de lixo lá na rua Coronel Macedo, no Jardim Paraíso. Nós já publicamos. Você acredita que uma moça entrou em contato comigo? É. E disse que é de um trabalhador lá na rua que ele trabalha com reciclagem. Eu falei, ô, gente. Ah. Falaram que ia tirar o carro. Cadê? Tiraram? Bom, eu vou passar lá amanhã para verificar, mas ele tem que tirar com urgência, senão eu vou levar o carro dele. A prefeitura vai lá e vai levar o carro dele embora. Então, ó. Às vezes o cara deixou o carro parado ali e o povo também aproveita e joga o lixo em cima. Algum aparente dele entrou em contato comigo e disse, ah, coitado, ele usa para reciclagem. Bota aí o Valdomiro Ramos, ex-vereador, 50% do IPVA fica para o município e os outros 50% para o Estado. Pois é. Carro que é emplacado em Guarulhos, né, Valdomiro? Nem todos os carros, nem todos os guarulhenses têm os carros emplacados em Guarulhos. Sabia disso? O que deveria haver uma maior, vamos dizer assim, conscientização do cidadão guarulhense que tiver carro, placa na cidade, né? Pelo menos está contribuindo... Pior que agora você não consegue saber se é da cidade ou não, né? É, porque essa placa é esse modelo novo, né? É. Mas o IPVA surgiu para acabar com hospedagem, virou, aí ressurgiu... Aliás, eu andei na... lembrei do Valdomiro, passei perto da cidade dele lá na Zara Paulista e naquela rodovia, não, Pedro I, uma bela rodovia, né? Sim, sim, que liga a Tibaia, Campinas... Isso. Aí a piada é pronta mesmo. O Quércia fez a estrada e o PSDB fez hospedagem. É, é isso aí, é isso aí, Valdemiro concordando comigo. Pô, meu, a estrada continua a mesma, sempre foi linda, mas agora tem pedágio. Antigamente eu não tinha. É que deveria inverter a lógica, né? Se o poder privado, as empresas privadas querem administrar essas rodovias, que elas ajudem a construir também, não o Estado vai lá com o dinheiro pago pela população, constrói o rodonel e depois entrega para uma administradora cobrar o pedágio da população. Exatamente. Hoje passaram, o que é clima de caminhão mexendo com as mulheres na rua? É em cima do caminhão? É louco. Bom trabalho estão fazendo, tem que voltar as cooperativas na rua, na Arciléia. Não entendi. Hoje passaram em cima do caminhão mexendo com as mulheres na rua. Bom trabalho estão fazendo. Tem que voltar as cooperativas na rua. Ela está falando das vans. Quem que passou em cima desse caminhão mexendo com as mulheres? Que caminhão? Que caminhão? Estão querendo as vans de volta? Não, ele está falando, acho que daquele pessoal que trabalha daquelas frentes de trabalho, cooperativas. Eu entendi que era cooperativa. Não tem a ver com coleta de lixo, hein? É bom, vamos ver se ela complementa para a gente, se for bem confuso ainda. Ah, é. Pode ser a reciclagem, né? É. Mais alguma coisa, Gusto? Sim, Pedro, só fazer também um registro aqui que continua com a situação conturbada, um impasse lá na UPA Taboão. Eu apurei mais cedo que inclusive havia um médico lá com 19 plantões em atraso, sem receber por 19 plantões trabalhados, né? Então você imagina como é que está a motivação desses funcionários também. Aliás, eu conheço alguns dos funcionários, tem gente muito dedicada, que inclusive mora na região, que inclusive usa, a família usa aquele equipamento da UPA Taboão, mas com essa falta de pagamento ficamos todos desmotivados. Então é uma situação bem complicada, a gente está monitorando de perto. O Instituto Nossa Senhora da Vitória está devendo e muito, né? Parece que até o final desse mês deve deixar lá, mas aí faz o questionamento na Justiça. E a situação que os funcionários estão passando é o seguinte, alguns funcionários estão indo embora, não querem mais continuar trabalhando, está perdendo gente com qualidade, até porque o nível salarial que esse instituto paga é menor. e estão levando a situação no banho-maria, vamos dizer assim, Pedro. O que é muito ruim, porque no final das contas, quem paga a conta é o usuário, aquele que está ali mais imediatamente. Obviamente que o profissional de saúde que está lá atende bem, mas às vezes não vai, às vezes vai faltar a paciência, é ser humano. O ser humano tem que estar motivado para poder trabalhar também. E sem salário, quem trabalha é motivado, Pedro. Eu continuo recomendando a UPA Paulista, que é da Prefeitura de Guarulhos, não é terceirizado. O pessoal, produção, volta aquele comentário do vereador Valdomiro Ramos, ele tem razão ali. A única vantagem do pedágio para os municípios é a receita do ISSQN, Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza. Tem razão, Valdomiro. E cá entre nós, eu me lembro, Valdomiro, que lá atrás, nos anos 90, você deu um grito contra o pedágio que vinha plantar em Guarulhos, naquela época. E o pedágio foi parar lá em Arujá, sabia dessa? Ah, é? É. O Valdomiro era secretário, gritou e foi parar em Arujá, porque Arujá quis o pedágio. Por conta justamente de receber esse retorno. Por justamente pelo ISS. E cá entre nós, o prefeito Guti não deve estar muito triste com esse pedágio, não. Não, vamos falar a verdade. Qual prefeito que não quer verba? Todo prefeito quer. Não quer levar a fama, né? Não quer levar o ônus de implantar um imposto, né? Mas vem aí. O pedágio vai ser bom para a prefeitura e para o prefeito? Vai. Vai. Agora vem a taxa do lixo, também vai ser boa para a prefeitura. Essa informação da Marcia é importante. Boa noite, a vereadora Marcia Tasquete. Ela fala que a OS, que administra a OPA Taboão, não está pagando os trabalhadores, mas a prefeitura fez o repasse. Então a prefeitura fica na mão desse... É um absurdo. É uma apropriação indébita, vereadora. Peraí. Peraí. Se eu pago o Guto para pagar os funcionários e não pagam, quem ficou com o dinheiro? Então tem... Então, mas você veja que a prefeitura, muitas vezes, Pedro, esse é o mal da terceirização. Ela fica na mão da empresa. Vai fazer o quê? Fala não vai mais lá e como é que faz agora? Vai ter que entrar com a... Isso toma tempo. E a saúde, o atendimento ali, a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, não tem como esperar para amanhã entrar com a ação. O atendimento é imediato, né? A terceirização surgiu no Brasil como solução contra os Barnabés, contra os servidores públicos, contra os funcionários que não querem trabalhar. A mesma historinha que estão plantando aí contra a Progurbo, né? É a mesma historinha. Só que nós já vivemos lá a questão do HMU. Como é que era lá? A empresa lá de... A gerir. Gerir. Gerir o que foi uma porcaria. Agora nós temos essa aí, a UPA Taboão. No começo, vários elogios. Agora, a prefeitura paga e eles não pagam o funcionário. Sinceramente, hoje em dia, eu tenho uma posição muito contrária à terceirização. Para mim, eu acho que é pior. Eu elogio a UPA paulista, que é da prefeitura, e não gosto das UPAs terceirizadas. Com certeza, a prefeitura está rompendo o contrato com a OES. Está sim, mas aí a empresa entra com a ação judicial, até o juiz analisar. Eu não sou um operador de direito, não domino essa questão. Mas é muito burocrático. Quando se trata da coisa pública, é muito burocrático, porque foi feita uma licitação, por exemplo, e eles não aceitaram o resultado e impugnaram. É bastante delicado isso. E o que o Pedro falou, eu também acredito que o melhor é se fazer, é investir na contratação de servidores públicos, qualificá-los e você ter algum tipo de procedimento para que possa auxiliá-los a render mais, a fazer um bom trabalho e atender cada vez melhor a população. Agora, a questão da terceirização não revelou lá na ponta, no atendimento à população, o que vale a pena. O maior exemplo é a UPA paulista. Qual é a melhor UPA de Guarulhos? Hoje é a UPA paulista, que é tocada pela prefeitura, servidores públicos. Ou seja, achando que vai economizar, fica até mais caro e o serviço pior para a população. Então, é isso aí. Mais alguma coisa? O que é que escreveram aí? A Regina Gentil, houve uma época em que se tentou coleta seletiva, é verdade. Foram colocados quatro tipos de recipientes em diversos pontos da cidade, porém não prosperou. Foi no governo Jovi e no Cânio. Eu me lembro, Regina. Colocaram na Paulo Facine, colocaram no Bosque Maia. Tem algo mais robusto, né, Pedro? Maior, com investimento, que não tem a taxa de lixo agora. Pô, que se contrate uma empresa ou caminhões que façam a coleta, pessoal. Toda segunda-feira é o dia da coleta seletiva. Você vai colocar para fora da sua casa só aquele lixo que é mais reciclável. Eu não sei, eu não domino também, mas fica aqui. A gente tem que pensar, tem que aceitar que não dá para fazer e não fazer. Tem que achar a solução. Ô, Pedro, só para encerrar, você já pediu aqui duas, três vezes para a gente encerrar. E eu estou aqui falando, parece que eu comi até língua de xexéu, que é aquele passarinho que canta muito. E só para registrar aqui que na segunda-feira, dia 20, vai acontecer uma reunião do Conseg, que é o Conselho de Segurança do Taboão, na escola Milton Cernac, às 20 horas. O pessoal pediu para avisar aqui, às 19 horas, perdão, no dia 20. Conseg que está voltando a se reunir aí agora, depois de tanto tempo, após o auge da pandemia. A pandemia que não passou, é verdade, a gente ainda continua com muitos casos, mas cada vez que avança mais a vacinação, diminuem-se os óbitos e os casos. Lembrando também que a partir de segunda-feira, começou a terceira dose para os idosos com 85 anos de idade ou mais. Até o momento, já foram vacinadas 976 mil pessoas com a primeira dose, e mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, no geral, já se vacinaram aqui na cidade de Guarulhos. Doses já foram aplicadas na cidade de Guarulhos, Pedro. Vamos lá, o comentário do nosso colega jornalista, Valdir Carleta. A grande maioria dos que pagarão esse pedágio não é de Guarulhos. Ele acha que serão usuários do aeroporto, é isso? Pela rodovia L-Smith? Não sei, Valdir, eu vou discordar de você. Até porque o aeroporto hoje não tem um grande movimento. O maior movimento da Dutra, no meu entendimento, é no sentido capital. Aí mesmo se fosse a minoria, Valdir, eu acho que nenhum guarulhense deveria pagar. Tem que ter algum método para nenhum guarulhense. O cara que tem um carro emplacado em Guarulhos, por exemplo, não tem que pagar pedágio para andar na cidade de Guarulhos. Porque a gente vê que a rodovia Presidente Dutra para o cidadão guarulhense é uma avenida. E essa é a realidade. Duas, nós temos três avenidas. A Fernão Dias, a Dutra e a Ayrton Senna e a L-Smith. E aquela sua pergunta lá, eu te respondo. Sobre para quem acessa a rodovia ali já no final da Marginal para pegar, a Fernão Dias não consegue. Hoje não consegue, exatamente. Hoje, né? Tem que ver na nova licitação, né? Boa. Ah, mas... Ah, a Marcia Tasquete respondendo ao ex-vereador Valdemiro Ramos. Já rompeu, mas tem... A justiça deu mais 30 dias para a OES. Ixi, cara. É ao longo desse meio de setembro aí. Me lembrar aquela piada. O senhor tem 24 horas para tirar a mão daí. Pedro Zanotti também está acompanhando aqui. Terceirizou e não atende. Daí o povo corre para a UPA Pauliça, que é própria. Pauliça segura tudo. Verdade. É verdade. No domingo, um parente meu foi bem atendido na UPA. E eu falei para ele, vai na UPA Paulista. Olha a diferença, né? Você tem ali um... Além do usuário do cidadão, você tem uma vereadora, tem um presidente do sindicato dos servidores públicos, a sociedade, um jornalista, a imprensa falando que o servidor público atende muito melhor. E aí não estamos criticando aqui o trabalhador que é terceirizado, não. Não é isso. É a administração feita por essas OS aí que, no final das contas, não tem vergonha na cara porque está tratando o povo com maneira que não merece nem palavra aqui para falar. Olha, no domingo esse meu parente cortou o pé e eu falei para ele, ele pediu recomendação. Eu falei, vai na UPA Paulista e depois vai numa UBS tomar antitetânica. Tem que tomar, né? Ele já foi, ele foi no dia seguinte na UBS, tomou antitetânica e já deram contra-hepatite também. Foi muito bem atendido. Parabéns aos servidores públicos, né, Pedro? É o que a gente tem a dizer aqui. Lamentar a administração dessa OS que está tratando o povo ali de maneira indescritível aqui. Guaruça, largada as traças. Agora querem tirar para Guaru, aí que vai acabar com a cidade de Guaru, regional do Souza. Parece que está caminhando o fim da Proguaru mesmo, hein? É, Pedro, a gente está vendo aí que tem muita gente ainda lutando, acreditando, mas até o momento não tem tido muito avanço. A verdade é essa, né? É, o recurso está lá no TRE. Se eu não me engano, quarta-feira de aqui, amanhã, quarta-feira, parece que vai ter uma assembleia, né? O STAP está chamando. Em frente à prefeitura? Eu fiquei sabendo aí. Mas não adianta fazer também se não tiver uma multidão, não adianta. Eu, sinceramente, se é para fazer movimento, sabe onde eu faria hoje? Lá no TRE. Né? Você quer impressionar alguém? Não adianta tentar impressionar o prefeito Guto, ele não vai mudar de ideia, gente. Servidor público merece nosso respeito, Márcia Tasquete. Obrigado, vereadora. Vamos ao intervalo, produção. Dezoito horas e trinta e nove minutos. Obrigado, Guto Tavares, pela participação. Obrigado, Pedro Notaro, a toda a nossa audiência. Até a próxima. E até amanhã, lá na sessão da Câmara. Sim, amanhã nós nos veremos lá. Você com aquele seu terno lá, aquele príncipe de gales, né? Quando é que é o casamento? É em fevereiro. Ah, dá tempo. Eu te ajudo a escolher o terno. Dezoito e quarenta. Vamos lá, produção. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.